Foi o que eu falei. Para quem é mãe de futebol, o Messi quando não está dentro de campo é ruim. Mas se trata de Brasil e Argentina. Então você tem que respeitar muito essas duas seleções, porque tem jogadores de sobra, tem jogadores de qualidade. Hoje a Argentina está com o Dybala, que é um jogador que eu gosto muito. E a gente sabe, não só ele, como tem outros também de qualidade. E sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Então por isso a gente tem que estar ligado. Sabemos que é um clássico e a gente quer ganhar. E esses jogos trazem sim um cunho de preparação. Eles trazem um clima, uma atmosfera, que são situações diferentes, com culturas diferentes, com respeito às diferentes. No momento em que a gente está no mundo, às vezes, meio incompreensível, há um jeito diferente de ser, uma forma diferente de ser, ou em algumas posições diferentes da nossa. E dizer assim, é importante. Eu só senti o clima assim. Tomara que a atmosfera do jogo aqui... other's com culturas aqui... é uma voz muito boa. Obrigado.